Olha o samba, meu amor, meu coração Vem chegando sem licença pelos pés e pelas mãos Com personalidade original Com personalidade original Mais um samba, por favor, preste atenção Na medida, no compasso, da alegria na geral Todo canto da cidade de balanço natural Todo canto da cidade de balanço natural E o samba brasileiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Olha o samba, meu amor Meu coração Vem descendo o meio fio Vem se instalando pelo chão Com dignidade tão nacional Com dignidade nacional E o samba é uma crença, meu irmão Não tem nome, não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Com personalidade original Mais um samba, por favor Preste atenção Na medida, no compasso Da alegria na geral Todo canto da cidade Todo canto da cidade De balanço natural Todo canto da cidade De balanço natural E o samba brasileiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Olha o samba, meu amor Meu coração Vem descendo meio fio Vem se instalando pelo chão Com dignidade Tão nacional Com dignidade nacional E o samba é uma crença Meu irmão Religião Religião Da pontela ou da mangueira Da Rocinha ao Vitical O partido da cidade De balanço natural O partido da cidade De balanço natural E o samba brasileiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Não tem nome, não tem grana Não tem dono, tem parceiro Vem do alto, vem do morro Do swing, no bandeiro Do swing, no campeão Do swing, no Ride